e tem mais tempo e tem mais tempo e é de pé pela morte e é de peça e é de luz é que a gente é vivo quando eles fecham tudo quando eles fecham a perderam tudo E cada vez que elas buscam mais e mais, eu vou perder a minha culpa, a minha autoridade sobre elas. Eu não quero que isso continue assim, entendê-la? E aí, a gente vem por aí, aquele ano alfa, ômega, o princípio e o fim, o consolo, o abrigo, o Deus e a graça, o encarque e a cor, o princípio e a paz. É quando eu, pra mim, a minha culpa, não me importam nada disso, até porque muitas ainda tem que falar. O homem quer saber, enquanto isso, suas almas são minhas, mas de conta a essas aqui, eu não quero saber como vai ser, eu as quero de falta. Há um momento, se eu sabe como é que é, elas dizem que aceitam as verduras que o conhecem, mas que não sabem o verdadeiro valor deles. Aí, nos deixa ser autoritário sobre suas vidas, quando elas continuam praticando as mesmas coisas. Só que agora, elas dizem que se preparam a glória de Deus. É o que? É só eu, quando o prato acontece, que elas logo traem. Assim, nós vamos ter as voltas. São da toda, pastosta. Então, o que vocês têm a dizer? O que vocês têm feito? O que vocês têm feito? Onde você está? Mas eu não acredito, mas você é um prestável mesmo. Olha que vida miserável, você dá a sua filhinha. Olha essa casa, caiu aos pedaços. Você não tem vergonha de ter a gente vivendo desse jeito. Só um enfermigo, gasto um dinheiro. Por que você não vai procurar um prédio? O que? Você não tem que ter a gente vivendo. Não tem que ter a gente vivendo. A pessoa da nossa é que você me vivendo. Só que eu perco sua causa. Você me tristece. Eu sou uma experiência que você é sua. Que tipo de esposa é você? Eu sou o pico de esposa. E faço dias trabalhando enquanto o guarda tem que enchei de sua cara. Você nem olha pra essa menina. A menina tá pegando a boca e só vira na sua baixa. Ela não se controlava. Olha pra você. Você tem que estar gravada. Esse é o que eu faço pra mim. Eu não tenho que ter a gente vivendo. E nem o filho da minha mulher não fazia nem você. Olha só. Não tem um custão no bolso. Só que me beba. Você não vai me acordar. E você é bestia. Sabe uma coisa? Quando você está aqui, eu deixo a chapa. Não entre mais no pai. Eu tenho mais doce. Você não tem noção do que fala. Não tem que ter esse jeito de fazer a marca. Olha, eu não aguento mais isso. Eu vou sair. Tchau. Tá vendo? Tá vendo o pai? Ele teve a honraria de dizer que vai ir com minha casa. E que eu sou desagrada. E tem um custo melhor do que eu fiz. Eu não aguento mais esse homem. E você, no arrecado já, é a minha chapa. Ô, mulher, que a fé é a fé. Ô, Deus, eu tenho escala, veja. É por isso que meu pai não vai saber de você. Ele tem um custo de tudo que ele está procurando perfeito. Ai, mulher, vai fazer alguma coisa. Vai orar, vai abrir. Não fale, é assim comigo, mochinha. Eu achei que eu falo com ele. Você me chora de uma rede. É um livro que vai do casa. Ele se muda ao lado. É um arquiculturo. É um arquiculturo? Sim, com tudo. 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 Esse carro. Essa casa. Minha filha precisava estudar na escola à toa. Eu não sei mais o que fazer. Minha filha não precisa pagar as minhas filhas. Eu não sei. Sim, os portais não é sofrimento. Sério, é isso. Eu não sei o que eu vou usar ainda. Patricinha! É isso que acontece quando eu estou loucando sem sua cabeça e suas filhas não valem nada! Uma vida boa, eu quero muito força, eu quero muito mais, eu quero mais calma, calma! Eu mesmo, e o tempo dela se orar, me desce lá, se lendo a fície, e quando elas vêm e se esperam, vão estar aqui em nós, amigas! Não pode me deixar, eu não tenho tudo por você! Mas não quer que isso, amante! Não pode fazer isso comigo! Não pode fazer isso comigo! Não pode fazer isso comigo! Não pode fazer isso agora! Não pode fazer isso agora! Isso aí vem pro Deus, do meu filho, do meu filho e do meu filho e do meu filho! Eu não amei igreja! Eu amei todos, todos, com sua casa! Não entroque isso com qualquer um! Pode me tratar! Posso? É só o que, gente, né? Eles estão muito melhores que você. E tem uma família louca com minha cor. E quando eu não é de como eu não é de como eu não é de como é de como é de vez. É, fica, fica. Porra! Porra! Ha! 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 É, eu não adoro, tá? É, eu não adoro, tá? Sim, de medo! É, eu não adoro! É, eu não adoro, sim, de medo muito, mas muito. Eu adoro um anjo do próximo e dou um outro amigo. Caso elas quiserem, até a velha felicidade. Eita, eita, eita. Eita, eita. Eita, eita. Eita, eita. Eita, eita. Eita, eita.